o salve salve rapaziada se todo bem vindo para mais um canal aqui quem fala é o rafit seja todos bem-vindo para mais um canal no nosso episódio do meu paraíso rapaziada tô com a voz meio cansado porque eu tô cheio de sono né teve um dia bem corrido mas enfim hoje vamos fazer uma parada muito chata de fazer que é trabalhar com village eu já agilizei já a montagem é da onde vai ficar minha farm de village mas eu deixei para eu fiz embaixo ali rapaziada já tem que ter um cabeça do que já trouxe para agilizar e o outro vou trazer junto com vocês eu fiz ali embaixo que ele aparelha eu vou secar junto com vocês rapaziada eu não vou usar esponja nem nada porque até porque eu não tenho esponja rapaziada eu fiz esse esquema aqui ó rapaziada é porque aqui eu posso nem pai não vai ficar nascendo golem se eu fizer a palavra abaixo da terra eu ia fazer ali rapaziada até um monte de terra ali eu tirei o que eu ia fazer ali porém é ficar nascendo muito golem porque tem uma caverna e eu ia dar trabalho então para nem falar aquela caverna deixa eu mostrar para vocês que eu fiz uma pequena reforma aqui ó é uma pequena reforma aqui ó construí aquela árvore ali fiz essa pontezinha que ficou muito linda rapaziada bacana essa ponte aí fiz um cercadinho aqui né para mim ter trabalho com mobs tem que acabar de completar o cercado meu laguinho você já viram que você tem só fogueira é aqui eu vou botar uns vasos de planta troquei o caminho né fiz com esse caminho aqui achei bem bacana esse caminhozinho de terra esse rapaziada não fiz tanta coisa aqui não cheguei só algumas árvores dali tirei todas as árvores aqui e uma abertura aqui que aqui é tinha que de slime né rapaziada eu acho que eu vou tirar aqui para tnt para ser menos trabalhoso ou vou ter uma ajuda um amigo aí uma participação zinha no canal rapaziada aí eu vou tirar isso daqui né acabar até a camada 30 mais ou menos até 25 no máximo que isso vai dar trabalho para caramba só na camada 63 para dar um pouco de trabalho mostrar para vocês a f3 mais dia exatamente uma chan aqui rapaziada o bom daqui que tá do lado da minha casa vou tá sempre aqui então vai estar gerando bastante slide e vai me é bem útil aí fiz essa cabaninha aqui fiz uma estradinha aqui para pegar uma estradinha aqui para pegar uma escadinha aqui para mim descer até lá embaixo e isso rapaziada fez a cabaninha aqui ficou bem bacana aqui fiz aqui ó que é por aqui eu vou mostrar para vocês lá na outra outra farm de village como funciona isso daqui rapaziada fiz um elevador aqui eu vou tentar acertar tem que ser capaz ficarem protegido né quando for pegar neles o elevador com água aqui ó o elevador com água o caminho com água só esse ali eu acho que eles vão ficar preso um bom tempo mas vai ser útil a hora eles vão precisar a hora eles vão subir esse caminho com água aqui né rapaziada aqui ó e aqui eu vou começar já secar rapaziada e aí eu vou e agilizar logo e secar com terra né rapaziada porque eu ainda não tive esponja tem até um templo do oceano que é para mim fazer para mim secar e ia secar até com com esse amigo que vai fazer a participação no canal ele tá falou comigo esse dia vamos secar o tempo do oceano e tal mas como eu resolvi fazer uma série nova né rapaziada então não tem o porquê agora você tá o tempo do oceano mas futuramente já voltar secando o tempo do oceano aí já tem até uma ajuda e aí eu de menos rapaziada que eu morava no deserto e aí eu falei eu de menos fazer a farminha de a coisa a peguei ter ali já para agilizar o processo e eu acho que ele vai ficar protegido né rapaziada senão ele burro ficar protegido aqui eu tô rapaziada agora eu posso falar uma parada para vocês então vamos lá time leps E aí 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 Tchau. Tchau, rapaziada. 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 esse de carvão mano tá bom eu vou lá vou jogar esses pães toda aqui deixa eu só dormir rapidinho rapaziada que eu não queria dormir lá já tô voltando aqui vou jogar os pãezinhos para esses narigudo cheio de fomes aqui já posso jogar aí meus filhos se alimenta ele me alimenta e já quebrei a minha bola de trap ele rapaziada que a antiga que eu mostrei para vocês já quebrei ele e vou fazer a nova ali eu faço mais centralizado para cá não sei mas eu quebrei só de chegar a base sempre que eu ainda não sei o que eu vou fazer tem bastante lixo no baú lá velho vou pular aqui vou tacar o sino me respeita que eu tô aqui em doido me respeite um saque aqui mesmo tá ótimo para reconhecer o sino já fizer o pequeno já tem um pequeno aqui no rabo de saia dele pulando aqui ó peraí doido e aí pequenininho tudo bem tudo bem tudo bem com você meu deus eu não entendo esse tipo de larigudo e é e rapaziada tem um projeto muito da hora que eu vou fazer para vocês mano eu não sei se eu vou dar spoiler eu acho que vou dar spoiler eu vou dar spoiler eu vou dar spoiler eu vou dar spoiler porque eu quero vocês gostando daqui me dando força rapaziada o nome desse mundo é meu paraíso é então tem que trazer uma para vocês meio bonito e o lindo de bonito né meio topicalzinho então eu decidi que nesse lado aqui tem um lago grande e raso eu não não sabe não tem ideia do que eu ia fazer então eu tive uma ideia genial mano genial mesmo que eu tô gostando muito dessa minha ideia eu vou começar a planejar mais ainda para tá fazendo cada vídeo muito da hora sobre esse projeto o projeto daqui não sei como vai ser o nome esse pedacinho aqui né que vai ser uma vila de village mano eu vou construir uma vila de village no lago aqui ó vai ser exatamente no lado um lado alguma algumas casinha de eu fazer ali na lateral e tal mas vai ser aqui no lado e agora me bateu uma ideia de fazer uma nova farm zinha ali né e village porque mesmo sistema do elevador lá para tá para não precisar ficar trazendo de lá para cá ou ficar multiplicando ele simplesmente pegado ali mas enfim é que eu vou fazer várias cabaninha né uma ponte ligando a outra e aqui mano tá vendo que que é um morro com uma tia que bugada mano ela montanha com uma tia que bugada e eu tinha pensado em reconstruir ela mas ia dar bastante trabalho mas o que eu vou fazer também vai dar trabalho mas ela fica muito mais bonito é como eu tenho dois távamos ali nova é bom para cá tá maneiro é é fazer o que rapaziada é fazer o rosto rosto dos village mano o rosto dos village fazer o rosto dos village ali como se fosse Konoha mano como se fosse os Hokage da vila mano eu tô ficando muito empolgado com esse com essa série tô ficando muito empolgado com essa com esse projeto aqui cara eu vou gostar muito de fazer projeto mano fazer o rosto dos Hokage ali mano eu vou dar uma reconstruidinha aqui ó fazer tipo planadão assim mesmo para fazer os Hokage vai ficar muito da hora mano muito da hora mesmo rapaziada então rapaziada eu vou fazer o rosto do Hokage primeiro vou fazer primeiro porque porque as cabana eu não quero que tampe a visão dos Hokage daqui de baixo baixo quando eu tiver aqui de baixo rapaziada ó deixa eu descer aqui mas é mais abaixo ainda rapaziada eu não quero que a cabana tampe rosto dos Hokage então rapaziada é eu vou fazer o primeiro Hokage eu vou fazer ele no canto ali vou fazer o primeiro Hokage Hokage narigudo me dê o nome do Hokage mano deixa nos comentários qual vai ser o nome do Hokage mano o primeiro Hokage eu vou fazer ali talvez eu façam já no próximo episódio como eu já trouxe a farm de village já fica melhor para o próximo episódio ou o próximo episódio eu faço a farm de comida que eu tô precisando eu quero mais ficar em uma na outra base fica pegando comida e é isso rapaziada eu te mostrar para vocês funcionando a farmzinha rapaziada eu só tenho que fazer uma decoração aqui eu já prometo para vocês que no próximo episódio já vai tá decorado aqui que eu vou fazer aqui ó tem que tampar aqui também né para não ter risco de nascer um para não cair um afogado aqui e acabar com a minha farm de village senão vou chorar mano bonitinho aqui ó tudo felizes só acho que vocês tem que fazer mais neném porque tem muita cama bem doido tem muita cama aí muita cama para vocês pessoas pessoas sensatas e fazem filho quando tem bem estruturado tem casa carro tem contas todas paga eles não mano se jogar cama eles vão se multiplicar village é muito engraçado mas naricudo tá funcionando direitinho rapaziada quando eu quiser só o chato vai ser pegar eles né não sei se tem como botar corda neles não sei acho que se botar eles num barquinho empurrar aqui acho que dá certo também né rapaziada é só é risco demais fugir mas o que eu posso fazer eu posso botar vidro aqui que eles não tomam dano para vidro posso botar vidro aqui e conseguir passar eles né rapaziada nenhum passa é eu vou pensar eu vou pensar rapaziada vou pensar direitinho que eu vou fazer aqui então rapaziada tá funcionando tá funcionando mano eu tiro lá para minha base para mostrar para vocês é a mudança que eu fiz lá né eu mudei eu mostrei mais mostrar mais aqui para vocês rapaziada pegada aqui de cima da ponte o aí eu fiz essa ponte né rapaziada foi bonita para caramba e aqui tá ficando muito bacana rapaziada muito bonitinho rapaziada mano tem que fazer alguma coisa aqui no cantinho aqui que eu não quero espaço para cima é o mapa igual do craft game cada pedacinho vai ter alguma coisa tem um laguinho ali que eu não sei que eu faço ainda e é rapaziada eu mostrei embaixo para vocês aqui passar aqui na ponte ó coisa tão bonita fazer mostrar para vocês com gráfico mais bonito depois eu mostro para vocês e aqui rapaziada ó tem esse buraco que eu já tá feio ainda mais gostar para vocês que eu já comecei a fazer meu separador aqui tá para separar pedra pergulho eu vou botar primeiro todas as pedras e depois vou botar todas as gramas e por botar todas as madeiras e assim vai rapaziada isso vai ser devagar quando eu for expandir eu vou fazer em vídeo que aí eu vou mostrar para vocês como faz ó tudo bonitinho os itens vem joga aqui ó já vai tudo para lá eu vou jogar isso tudo aqui ó essas pedra aqui ó vai vir por baixo tudo aqui ó rapaziada ó chegando aqui ó vai cair aqui as coisas que não tá configurado ali vai ficar acumulando aqui ó acumulando aqui ó e aqui ó vou mostrar para vocês mostrar ali a tocha apagando e tá funcionando rapaziada ó tá chegando aqui ó bonitinho e é isso rapaziada tem os itens aqui que eu vou usar né depois tem que decorar isso aqui embaixo aqui vai ficar ficar minha base do dos baú rapaziada eu gosto de fazer embaixo porque embaixo é mais fácil para decorar em cima tem que levantar uma construção e aqui é pouco espaço para isso não ficaria legal o lixo lixo é isso rapaziada é esse foi o vídeo de hoje parmesinha de vir hoje funcionando legal minha casa tá tão bonita mano com a arvorezinha ele ficou tão bacana aquela árvore mano ficou muito bonitinho rapaziada muito da hora mesmo a pontezinha ficou muito da hora rapaziada talvez eu devo fazer um crédito para vocês um fazer um bônus fazer mostrando aqui com com outro gráfico não sei rapaziada não vou ver vou ver porque acho que eu faço nesse vídeo ainda rapaziada você merece mano na moral vocês merecem muito rapaziada quero contar com a força de vocês mano para deixar aquele like rapaziada deixa aquele like aí para fortalecer ajudar o amigo na divulgação né rapaziada e eu tô muito empolgado com essa série mano eu tô estudando para trazer bastante coisa muito da hora como vocês foram como vocês viram ali fazer ali atrás fazer um caminho aqui bonitinho e ali atrás fazer a vila do chocard vai ficar bem bacana rapaziada é tô trazendo bastante ideia inovadoras para você rapaziada eu tô eu tô estudando muito questão de design mano questão de decoração vocês podem ver que essa ponte aqui eu não sabia fazer uma ponte dessa rapaziada eu peguei referências e fui fazendo mano e eu vou tá sempre trazendo decoração muito da hora para você mano decorações tutoriais então se eu puder contar com a força de vocês mano que eu tô fazendo tudo aqui por vocês mano por você mesmo tá meio devagarzinho mas Deus vai me abençoar eu sei disso e é isso rapaziada é espero ajuda de vocês para vocês no próximo vídeo é eu vou tirar um crédito aí para vocês né talvez não sei se eu consegui editar né eu deixo um crédito aí para vocês do de mostrando aqui né com um gráfico melhorado então rapaziada é isso muito obrigado por assistir até aqui deixa aquele like fortalece no compartilhamento tomo junto é nós tchau E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.